Ufa, muito bom receber um pix numa sexta-feira, que isso? Você aí, ação nova, ação nova, ação nova, explodiu, sobe, vem pra luz Tocou a caminhada, tocou Você viu né Tiaguinho? Nunca pegou, nunca vai pegar, be que eu deixo você me invejar Eu sou o mano que vai levar tudo da cena, cê fica com o que sobrar Bem lembrado, a bola girando dentro da lambrada Eu sou um caminhão pronto pra atropelar todo mundo que não tá do meu lado Ele vai ter que tá mantendo o gás, maloqueiro neto, foco na missão Eu sou a praga que tira o troféu da reta do be que põe o prêmio de consolação Não me compara com fogo de palha, não me provoca, mano eu te retalho Você quer pagar de maloqueirinho, mas se eu aperto cê joga a toalha Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer, não tem grana pra contar Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer, não tem grana pra contar Pingentão de ouro rosê no meu peito ele tá sambando Ela sabe que eu sou rapper só pela forma que eu ando Quem anda sozinho é carteiro, eu tô na pista com meu banho Você vai ser engasopado se você tentar com mano Vou contar bagaça pros veinho, tô com esquema monstro Fragilidade é igual simpatia, eu não demonstro O peso do Paco deixa a marca da bolsa no alto É os menino fatal que segue ritmando o jogo É que nós só entra pra ganhar, esses moleque curte a vida Arranca mesmo e conta forte, vem com nós que nós te ensina Gasta muito e vive o dobro, a liderança patrocina Eu vou deixar pingar na conta enquanto eu aprecio a vista Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer não tem grana pra contar Eu quero tudo que a riqueza traz Pronto pra guerra, eu tô querendo paz Deixa falar, deixa falar, deixa falar Quem tem fofoca pra fazer não tem grana pra contar Eu quero tudo que a willing eu ia ter Eu quero tudo que a minha querida faça Tchau! Obrigado.